Em uma ação conjunta da Polícia Civil em Governador Valadares e da DRACO, Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas do Estado Cearense, trata-se da Operação Términos. No total, quatro mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa foram cumpridos, sendo um deles em Governador Valadares. Miguel Brás está de volta com as informações. Exatamente, Camila. O mandado de prisão aqui em Valadares foi cumprido no bairro Vila Isa na manhã desta quinta-feira. Os outros três mandados foram cumpridos em Fortaleza e em Sobral, no Ceará. De acordo com as autoridades policiais, a organização criminosa atua no Ceará e em outros estados brasileiros. O homem de 32 anos, preso em Valadares, é investigado pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa com envolvimento com membros do PCC. Os policiais foram até a residência dele e informaram sobre a operação. A polícia ainda disse que na hora da prisão não houve resistência por parte do investigado. A advogada do homem foi contatada para acompanhar a ocorrência. Após todos os procedimentos, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de governador Valadares. A operação foi batizada de términos com o objetivo de acabar com as ações das organizações criminosas. Camila. Obrigada, Miguel. Bom descanso. Obrigado, Miguel. Obrigada, Miguel. Obrigado.